Um surfista encontrou um filhote de golfinho essa tarde na praia de areia preta. O Wallace estava surfando quando viu o golfinho na faixa onde as ondas se quebram. O estudante ainda levou o filhote para o fundo do mar, mas o golfinho retornou para a margem. Ele vinha sozinho lá do lado da pedra, acho que ele bateu até nas pedras no quebra mar, mas ele tá só. Você surfa assim por aqui, você já viu alguma coisa parecida? Já há muitos golfinhos passam aqui, passam 6, 7 golfinhos aí, muitos filhotes e esse aqui acabou se perdendo. Uma banhista que estava na praia de areia preta ligou para o projeto da mar. Um biólogo foi ao local e cuidou do animal. Tentou mantê-lo calmo e coberto para proteger do sol até ser resgatado pelo aquário natal. Provavelmente ele vai ter se perdido da mãe e aí ele tá muito fraco agora. A verdade é que ele tá agitado aqui, mas é por causa das pessoas. Ele vai ter se perdido da mãe e não tá se alimentando, né? Como ele é um filhote, ele é um mamífero, então ele precisa da mãe pra se alimentar. E aí, ele acabou vindo aqui pra arrebentação, ainda bem que o surfista acabou salvando, né? Pois é, mas apesar do esforço do surfista e dos biólogos, o golfinho morreu. De acordo com o biólogo Acailton Eduardo, da ONG Ecomar, o filhote é da espécie frutado antropical e não sobreviveria longe da mãe por ser recém-nascido. E você confere agora...